Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio do nosso garotaço N11, o embrasado vem que vem quicando pra tentar fazer mais gols, dar assistências e levar o timão a liderança de tudo e quem sabe já chegar queimando aí no mata-mata da liberta Sobre o visual dele a gente segue mantendo essa mano que eu tô achando bem maneiro, mas provavelmente no próximo a gente já muda Agora sobre o comprimento da meia, bora voltar com ela totalmente cobrindo as pernas do N11 Essa chuteira fez muito sucesso no último episódio, mas tá na hora de trocar E hoje não é Nike nem Adidas cara, vamos de puma, essa aí que tá na tela Primeira partida vai ser contra o Juventude, jogo dificílimo lá na neblina que sempre tem no estádio deles, o Alfredo Giacone Depois a gente vai pra mais um fora de casa, sétima rodada do Brasileiro contra o Galo, jogaço hein E voltamos a anel química contra o Coxa, logo na sequência o último jogo da fase de grupos da Libertadores, timão classificado Ainda temos o Vasco da Gama lá em São Januário e um classe caço contra o Palmeiras E provavelmente mais um contra o São Paulo e Sipá mais outro Mais pelo Brasil contra a Argentina e mais um quem sabe contra a Itália, mano, tá insano Alfredo Giacone, jogaço pro timão, arrebentar com o N11 é o que todos esperam Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e curta o Futebol Mobile também, mano Tá insano demais a nossa série no DLS 22 lá no canal secundário, Geração Gamer 2 Link tá aqui embaixo na descrição Roger Guedes tá na passagem em 11, dá uma seguradinha, agora sim o bom passe, Roger Guedes Adiantou demais, parou no goleiro deles Juventude tava pressionando, mas perderam, hein E vem que vem no contra-ataque, N11 já domina essa meio que quadrada, né Deu uma escapada ali, mas ele retoma, recupera Já viu o Adson, tem bola passando, esticou pro N11, dominou, vem foguete Carimba na defesa, timão no rebote N11 pra tabela, 1-2, vai seguindo aí com o Corinthians Corremos pra área, o Adson quis bater direta pro gol Vamos pedir uma bola curta aqui, ó, pra tabelar quem sabe N11 matou na caixa, tocou de lado, vamos lá Recebeu, olhou pra área, bateu forte, o goleiro não busca Tá madurinho esse primeiro gol do Corinthians O time vem na pressão com o N11 Aí cobrança de escanteio, vai mano, manda na área Vamos lá no capricho pro N11 Mandou fechado, volta ainda com o timão Vamos aparecer pra retomar essa posse aí e tentar o drible O chama errado, né, era pro lado e não pra frente Segunda etapa em andamento, já tem o N11 procurando o jogo Vamos arriscar de longe Foguete ali não saiu tão forte Roger Guedes tocou, o N11 devolveu, vem tabelinha Vai no esquema, na passagem o N11 chegou pra carimba Fintou bonito, olhou, tocou, rede Golaço, gol do Corinthians Gol do Corinthians N11 com a camisa 18 Não quis nem saber A tabelinha foi com o Roger Guedes, recebeu Ameaçou o chute, marcador passou e gol Um trator, véi E aquela batida secueteira na bochecha da rede Juventude lá no ataque, pressionando, tentando o golzinho do empate Inversão longe, longe demais Roger Guedes pro N11, vamos dar o pique São os loirinhos do timão e o que a galera tá comentando aí embaixo Vai mais um esquenteio Segunda bola, quem sabe pro N11 guardar Vem no pique do moleque doido Posicionado ali na grande área A bola vem fechando demais Era pro Roger Guedes Defesa do Juventude afastou Vai acabar o jogo aqui no Alfredo Giacone Eles cedem mais um esquenteio Mas o juiz nem deixa cobrar E N11 aí o craque da partida Grande, vitória fora de casa Só conferindo a tabela Após mais essa vitória O timão assume a liderança do brasileiro E o surpreendente Grêmio Novo Horizontino Tá em segundo Daqui a pouco tem jogo contra o Galo Que é o terceiro na tabela E a artilharia da Série A tá como, nego? O N11 com 5 ao lado do David do Inter Já nas assistências ele tá lá em 15º com apenas um passe pra gol E o Mineirão tá lotado Alan Kardec tá ali como centro avante O Hulk tá no banco Olha o incrível Hulk aí Vamos lá N11 jogando de branco Bora meter gol no Galo O Mineirão vai ser um jogo tremendo Vai, timão pressionando Posse de bola tá alta Mas o time ainda não finaliza N11, tocou de lado Vamos correr pra área É o Fagner no cruzamento Carimbou, tocou no mosquito do Vidal Sobrou pro N11 Carimbamos a defesa Jogo dificílimo Segundo tempo rolando E... Deu mole Deu vacilo O Galo Sobrou pro artilheiro Gol Do Corinthians É de N11 Gol do Corinthians Na falha grotesca Do sistema defensivo O zagueiro bugou Se liga Júnior Alonso saiu do momento exato Que a bola era lançada Eu acho que ele imaginou Que era empreendimento Já tinha largado O mão do lance Não, mano Não era O N11 Dominou livre E bateu na canhote Embrazada Botou pra correr Júnior Alonso O N11 Quase toma dele Vacilou a defesa Sobra pro moleque Tocou pra área Quem é que vem? Ninguém chega a tempo O Juliano Chegou atrasado Acaba o jogo Mais uma vitória sofrida Mais uma fora de casa Com o gol dele Eleito Melhor em campo De novo O N11 Salvamos então Rapaziada Mais um jogo Terceiro Do brasileiro Contra o Coxe Agora na Neoquímica Já viemos Cheio de marcação Os caras estão com vontade Coritiba lá no ataque Defesa do Timão Afasta a N11 Já aparece Pro contra-ataque Ganhamos de cabeça Vai o Willian Desarmado pelo Andrei Sobrou no Aleph Mangá Cássio Não é o Cássio, mano É o nosso segundo goleiro Ali fazendo a defesa E o Willian Disparou ali na ponta A N11 Corre pro meio Quem sabe esse cruzamento Perdeu a posse de bola Demorou cruzar demais O Willian Coritiba de novo No ataque O Corinthians não consegue Armar uma jogada Agora pode ser, né? Bota ali pra correr Vamos, time Juliano Muito recuado Ele que era pra estar Ali na esquerda Armando as jogadas Tem mais uma Léo Natal tá passando A N11 Já viu Tocou nele A bola é boa, cara Vai Natal Ah, já perdeu, mano Impressionante Como o Coritiba Tá dando gás O N11 Tocou de lado Vai acabando o jogo O Corinthians Nossa, mano O Corinthians Tá tentando ali Mas os caras Não conseguem Dá sequência E dá sequência Em uma única jogada Olha o contra-ataque Aí do Coxa Pablo Garcia Tocou pro meio No Regis Tá livre Vai bater pro gol Tocou no Aleph Manga Chegaram dois E ele bate Carlos Miguel Salva o Timão Já estamos aí na Libertadores Em primeiro O próximo jogo é agora E aqui no Brasileiro Também na liderança O Vasco subiu pra segundo A gente abriu cinco pontos N11 jogou A gente simulou só a partida Mas ele jogou aqui De acordo com o computador E a gente bateu a América Por um a zero Já estávamos em primeiro Disparado Agora ficamos ainda mais Com a vaga Pras oitavas E até o momento, mano A gente já tem um adversário É o Bolívar, não É o Flamengo Que vai pegar A gente vai encarar O Boca Juniors Meu Deus Oitavas de final Vai sair fogo Só olhando os Brasilcas Que também avançaram, né Flamengo em segundo Suado com oito pontos Empatado com o New World Boys Só ganhando no saldo São Paulo em primeiraço O River ficou fora No grupo três Inter classificado Palmeiras em primeiro Também no quatro No cinco O Boca ficou em segundo É o nosso adversário E o Ituano, né, mano Somou apenas um ponto Nosso time O time que revelou o N11 E no grupo seis Botafogo Lanterninha também No set Não tinha Brasileiro Aí a estelharia da Libertadores Está com o moleque, né N11 com seis gols Líder e vice-líder No Brasileiro Bola rolando em São Januário Olha o Vasco, hein Já tem o Getúlio ali Corinthians parece que está morto Igual contra o Coritiba Ou quem sabe não, né Tem contra-ataque Vamos lá Espera uma bola aqui Mas eles voltam lá Mas eles voltam lá na defesa Vai ter passe para o meio Ligação direta Nada Ah, vai ter, velho Olha só Devolveram a bola para o Vasco E o ataque do Vasco Saiu livre ali Mas o atacante ruim Já no segundo tempo A gente arranja uma falta aí Com o Leo Natel Provavelmente tem uma bola venenosa na área É o que a gente espera Vamos ficar esperando aqui, ó Para não ficar impedido Agora sim Ah, para, velho Olha onde o maluco lançou Domina time Vamos, N11 Aparece Vai Vai, garoto Vai, garoto Linha de fundo Agora tem o Corinthians Bola mascada no zagueiro Ia sobrar para o Willian N11 Domina O Willian passou O tapa é bom Vai, devolve Manda por cima Vamos, vamos Tira a defesa do Vasco Finalmente o Corinthians resolveu jogar N11 sai do impedimento Em Roger Guedes Manda o calcanhar Mandou N11 Olhou, cruzou Tem escanteio Para o Corinthians Reta final da partida 40 minutos O Vasco pressionou Pressionou Mas não fez Agora o time do Corinthians Resolveu jogar Tem bola curta Vai, mano Devolve nele Agora no N11 Isso, cara Domina para o chute Vem marcação Chegando Aí mata o contra-ataque E de papo, né Zero a zero Mais um tropezo Opa Olha o climão aí Bandeirinho e juiz Separam os jogadores de Vasco e Corinthians E agora tem o último anúncio Da convocação Para a Copa do Mundo Véio O N11 Está confirmado Ele está convocado Pelo Tite Era a última Antes da Copa Cara Estamos em maio E ele está garantida Um abraço aí para os amistosos Contra a Argentina E contra a Itália Os dois jogos Que, é claro A gente vai ter que jogar muito Para ser o titular Na Copa do Mundo Aliás, não, né, velho Não estamos garantidos Vai ter mais uma convocação Para a Copa Então a gente vai ter que arrebentar Com a Argentina e Itália Para ter a grande chance De ser carimbado na Copa Que já tem até os grupos Os Bequistão República Tcheca E Portugal República Tcheca E Portugal Dois adversários Dificílimos Os Bequistão Vai ser a mamatinha Entre aspas Dois clássicos na sequência E já tem o nosso treinador Conversando Aliás, deve ser um auxiliar, né Que o treinador É o Vitor Pereira Jogadores estão confirmados Aí para o jogão É Flamengo, não É Corinthians Versus Verdão Só vem, mano Corinthians Palmeiras Nelquímica Arena N11 Vamos jogar E o time também tem que ajudar, né Tem que aparecer mais jogadas Aí na partida Já vamos saindo aí Pela ponta direita Está ali o Natel Aliás, na esquerda, né E vamos N11 Estava impedido Saiu do lance Cruzamento Dominou ali Boa Matheus Vital Para o N11 Cacetada ali Defendeu o goleiro Olha o contra-ataque Do Verdão A batida A defesa Do nosso goleiro O Dudu pegou Rebote Voltou ainda com o Palmeiras N11 Boa Pegou essa Vem de contra-ataque Corinthians N11 Vai correr Vai disparar Pediu lançamento Não, não toca Agora toca Sai do impedimento Ah, velho O maluco Não acerta um passe Sobra é do Corinthians Apertada ali Ele perdeu Lançamento Sobe N11 Escorou Tem bola para a gente Vamos na passagem Vai, vai, moleque No pique do moleque doido N11 para cima Tentou o drible Não passou Todo mundo na área N11 perde no primeiro pau Mas a bola é curta Volta de novo Agora nele E... Nossa Passou muito perto Tô gostando do Corinthians Tô gostando do Corinthians Mano, o time tá jogando Bem demais hoje E olha o espaço Que sobrou N11 Achou um buraco Na defesa do Palmeiras Vai Vital Opa Chegou N11 Bota o gás Gustavo Gomes Marcando N11 Marcando N11 Linha de fundo Olhou para trás Rolou Bateu Bateu rede N11 Gol do Corinthians O garoto pega Gustavo Gomes Girou para voltar no goleiro A gente fez a leitura exata Já corremos para o lado Que ele ia fazer o giro E retoma a bola Chega na cara É congelado esse garoto Ele não treme Cara A cara com o goleiro Olha só o desarme Aí Gustavo Gomes ficou desesperado Acharam que a gente já ia bater para o gol Nada Dá o corte ali no Jorge E bate no canquinho Tem domínio Opa Chegou na falta Juizão Deu vantagem A gente tem que ficar ligado Para não se lesionar Próximo da Copa do Mundo Aí N11 Vai para o giro Um Pintou bonito Chegou a linha de fundo Gol Olha o golaço Vai pintar Não sobra Gustavo Gomes Tira também Palmeiras perdeu a bola ali Tem mais um contra-ataque do timão N11 dispara Bola não é para ele Vai lá na direita Agora manda Mandou E vem E vem Domina sem o Murilo Ah vai Murilo Vem quente para tomar uma canetinha Aí o Dudu vai tentar o passe Dois do Corinthians marcando Pedro Bicalho tem falta para eles Vantagem O Jorge segue no lance Acabou perdendo Agora não tem mais vantagem N11 toca ela na direita Vamos lá Mosquito Volta a jogada não Vamos procurar fazer mais gol Nada de ficar só se defendendo Fim de jogo O último bate O Palmeiras N11 joga muito Gustavo Silva faz um Mosquito E o N11 faz o outro Só vamos aí Morumbi pegando fogo É o segundo clássico Agora fora de casa N11 aí com a 18 Daqui a pouco tem os jogos aí da seleção Mano Os últimos amistosos antes da Copa do Mundo É tudo ou nada Para a gente chegar bem demais E chegar convocado E como titular Quem sabe Cobrança de escanteio Muito fechado Defesaça Defesaça do Carlos Miguel N11 já domina no biquinho Já vem trazendo na velocidade Dispara o garoto Igor Gomes Vai, segue Levanta e segue Levanta e segue Tá valendo tudo isso Chegou dentro da área Miranda Sensacional no bote Vai, vai, vai Come mosca Tá sem opção Dois marcando Ele perde N11 rola para o William Vai bater para o gol Passa A esquerda do goleiro Vem o timão descendo ali Na direita Bola agora chega no meio N11 já perde Juliano toca Vamos de um, dois com ele Pediu de volta Recebeu Chegou na cara Para fora Para fora Por que que ele bateu Com a perna direita Eu estava de frente E tinha que bater de canhota Só voa garoto Aciona ali o Mosquito Vem a Arboleda Marcando Já ficou na saudade N11 chama o Mosquito de novo Tem bola É só mandar na área É só cruzar Não cruza Demora Vai agora no N11 Cacetada para fora Tem mais um ataque aí No primeiro tempo Vamos lá Mosquito estica para o N11 Arboleda já ficou na saudade Fechou de novo N11 na bola Na bola Ele parou Aonde foi falta Ih cartão Amarelo para o N11 Mano Será que foi Olha só Na bola Na bola Só na bola Esticou ela lá na ponta direita Na esquerda William para o N11 Dominou Olhou Bateu Que isso Ele defendeu Ele defendeu Moleque Mais Corinthians Vamos lá William Opa Arboleda de tesoura N11 Reclama ali de falta A nossa é né A do Arboleda É tudo normal Segundo o juizão E vem aí o São Paulo 76 minutos Dá uma voltada aqui Tua goleiro E tem o Corinthians No contrato Aqui com 4 jogadores Demorou Voltou essa jogada Voltou lá atrás Mano Era na frente Fim de papo 0 a 0 No Morumbi A gente teve chance De vencer o jogo Mano O N11 Perdeu algumas Cara a cara E outras ali Mano Sei não hein E agora é aquela Fim da 11ª rodada A gente segue líder Mas agora 3 do Bahia 4 do Galo 5 do Botafogo E temos os dois Amistosos da seleção Contra Argentina E Itália Tite deu moral Pra gente Não mano Não deu O N11 Não tá Ah tá Ele é o centroavante Do time Vamos encarar A Argentina Agora é hora De brilhar Mano Tem que jogar muito E é o Maracanã Mais um jogo No Maraca Dessa vez O N11 Faz o seu primeiro gol Com a camisa Do Brasil E ele tá com a número 9 Olha a moral hein Tite nos deu a 9 Pra esse último Amistoso Penúltimo né Depois tem mais um Antes da convocação final Antes da estreia Da Copa do Mundo Que já é no próximo episódio Aqui o N11 Voa Chegou Passou Batido Por ele Já deu ruim Lionel Messi Abre o placar Na saída errada Do nosso goleiro Deu bola Pros argentinos Aí o Messi Disparou Passou Num rombo Da defesa Ninguém marcando Pelo meio Ele ficou sozinho Recebeu o garoto Já toca ali de lado O Neymar Esticou ela No Renan Lodi Apareceu o N11 Dentro da área Limpou Tentou a finta Não dá Vai Nossa Passou batido Cara A vontade é grande demais De tomar essa bola Mas acabamos tomando Um amarelo Bobo Vai moleque Vamos lá Opa Pegaram o N11 Vai pintar cartão Vai pintar cartãozinho Nada É só Pro N11 Ele toma Os adversários Quebram o cara No meio Não dá nada Vamos pedir essa curtinha Toca aí N11 Rapidinho Bora Bora Inversão Lá na direita Agora pra esquerda Vai chegando O Renan Lodi N11 Tá no pique Ameaçou Girou Deixou passar Eu achei que tinha alguém ali Mano E olha o Braza Vamos lá N11 Dominar essa Tem passagem na direita Na esquerda Ele prefere E a bola é boa É milimétrica Cruzamento Não chega no Vini Volta Aí o tapa No N11 Prepara Nossa Não dá mano Não dá pra dominar Essa bola Só vem cara Só vem Dispara meu garoto Renan Lodi Com ela Esticou Nossa Deixou passar o N11 E tá apagado Hoje Tá apagado demais Nós temos escanteio Bola curtinha ali Fabinho Olhou Cruzamento Vai o camisa 8 Bora Brasil 4 de acréscimo Trabalha essa jogada Demorou Perdeu Levou vantagem N11 Toca Vai que é tua Irmão Vamos Chega junto Corre pra área Meu garoto Quem sabe agora Cruzamento Nas mãos Do goleiro Do goleiro Da Argentina Ai complica demais Cara N11 Não fez nada O time Não fez nada E a gente Tá muito ameaçado De não ser Convocado Pra Copa do Mundo É o que eu tô falando Ó Estamos fora Do jogo Agora Do outro Amistoso Contra A Itália E mano Nem no banco De reservas A gente foi Ou seja N11 Pode tá fora Da Copa do Mundo Olha Se liga Três jogos 5.7 Uma nota Medíocre E realmente A gente não jogou Nada até agora Com o Brasil Agora temos Oitavas De final Da Libertadores Contra o Boca E N11 Fora da escalação De novo Hein Ou é uma É uma lesão Cara É uma lesão N11 Segue lesionado Por isso que também O Tite nem nos colocou No jogo Bora ver quanto vai ser O jogo aí do Corinthians Contra o Boca É o primeiro jogo Vai ter o da volta É claro O time 4x0 4x0 Na Neoquímica Atropelou o Boca E o Corinthians Bateu o Bahia 12ª rodada Do Brasileiro Abrimos 6 pontos Na liderança O Bahia caiu Para terceiro E agora É o último jogo Contra o Ituano Antes da última Convocação Para a Copa Cara É tudo ou nada Opa N11 Tá de volta Ao time E é isso Manos Bora encarar O nosso ex-clube O time que nos revelou Temos um carinho Enorme Mas agora No Noveli Júnior Aqui A gente tá defendendo As cores do timão E é o último jogo Antes da convocação Do Tite A gente tá queimado Aí pelos amistosos Que fizemos Então cara Tem que arrebentar Nessa partida Para a gente Tá difícil Tá difícil aí mano Chega na linha de fundo Vai pro Fight Vai pro Fight N11 Carimba ali na área Limpou Tocou Na boa Para o Paulinho E olha o segundo tempo Para o Vital Passei sozinho Gol 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 do Corinthians Tite Anze de N11 Abre o placar Tem lei do EIC Sim mano Comemoramos discretamente Mas é o gol Que pode nos dar Novamente a chance Aí Ou pelo menos Do Tite Nos levar Para a Copa Nem que seja Para ser reserva Vai lá N11 A gente tem que dar A volta por cima Em relação A seleção brasileira Fechou o tempo Fechou o tempo ali Neto Berola E um jogador Do Timão Olha só o lance Ele fez uma falta Perigosíssima Quase dentro da área O cara ali Ficou pistola Neto Berola Fazia uma boa parceria Com o N11 Vamos secar Esse chute Do Gerson Magrão Bateu na barreira Sobrou N11 Busca e sai Bora Olha o Paulinho Cara Ele deixou Para o William O Ituano Retoma A posse de bola Na reta Final do jogo Vai N11 Carrinho na bola Na bola Segue o lance Vai garoto Desiste não Pegou hein Pegou Deu bom demais Corre aqui Vamos disparar N11 Tem bola Tem bolão Para o N11 Caprichou Vem goleiro Vem goleiro Vai N11 Gol Do Corinthians De N11 O segundo dele O segundo do Timão Para voltar a brilhar Depois de uma lesão ali Bem curta E uma péssima atuação Contra a Argentina Contra a Argentina N11 Vai moleque Boa garoto Vamos Para cima Bola é do Corinthians Ali no lateral N11 Toca para o Mosquito Passei Mosquito Manda o calcanhar Vai Mosquito Desiste não Desiste não Boa garoto N11 Para encarar Fintou Caiu Cadê a falta Não tem Fim de papo Timão 2x02 Dele Moleque vai de boa Sendo eleito mais uma vez O craque do jogo E agora é aquela história Né véi Décima terceira rodada A gente está disparando Na Série A O time está jogando muito O Ituano está sendo rebaixado Lá em penúltimo E vai ter a convocação Última convocação Para a Copa Cara Futuro promissor Aguarda a gente Tem equipes para a Copa do Mundo E tal Não estão falando do N11 E ele está N11 Apesar das péssimas Três atuações Aí pelo Brasil O Tite acredita No nosso futebol Aparentemente A gente não vai ser titular Nessa Copa Mas estamos convocados Mano Aí a gente tendo as chances A gente vai ter que mostrar O nosso verdadeiro valor Tem Uzbequistão Tem República Tcheca E tem Portugal Saiu nos grupos Vai começar a Copa do Mundo No próximo episódio Tamo junto sempre E até a próxima Rapaziada Tchau Tchau